Fala gurizada, ligada no canal da Solo, aqui quem fala é o Felipe, seguinte galera, hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo explicando as novidades de Yu-Gi-Oh! Sim, eu me refiro a tão famigerada Link Summon, que mal foi anunciada e já está dando o que falar. Mas enfim, se você está querendo saber tudo sobre Link Summon, senta aí, solta a vinheta e vamos para o vídeo! A Link Summon é a mais nova mecânica de invocação anunciada pela Konami, e ela é a invocação tema do novo arco do anime de Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Vrains! E tal qual este novo arco, ela tem toda uma pegada meio sci-fi, meio futurista. E bem, diferente do que muitos estão pensando, a Link Summon não é nem um Tiamat de cinco cabeças. Ela é bem mais simples do que se imagina. Mas antes de eu explicar melhor a respeito da Link Summon, vamos entender um pouquinho melhor sobre as novas regras. A partir de agora, os monstros do Extra Deck não poderão ficar mais na antiga zona de monstros, onde todos os monstros ficavam. Isso mesmo, agora nós temos duas zonas de monstro. A Extra Monster Zone, que vocês podem ver aí na tela, onde, como o próprio nome já sugere, é lá onde ficam os monstros de Extra Deck a partir de agora. Uma coisa importante se falar da Extra Monster Zone é que no início do jogo, nenhuma delas pertence a um jogador. Ou seja, você pode ficar tanto com a Extra Monster Zone da esquerda quanto a da direita. Aí, após você ocupar uma delas, a outra passa a ser automaticamente do seu oponente. E sim, ela tem apenas um espaço. Ou seja, apenas um monstro por vez pode ser invocado nela. Já a nossa antiga zona de monstros agora se chama Main Monster Zone, aonde, como o próprio nome já sugere, é onde os monstros que vão no nosso main deck são invocados. Bem, tendo isso em mente, agora você me pergunta. Mas, Felipe, o jogo tava muito rápido, mas agora um monstro de Extra Deck por vez? Precisava deixar tão lento? Calma, meu querido. É agora que os monstros Link entram em cena. Primeiro de tudo, para nós entendermos a respeito dos Link Monsters, algumas coisas têm que ser ditas. Primeiro de tudo, eles não possuem level ou rank. Exatamente, diferentemente de todos os outros tipos de monstros lançados previamente, os Link Monsters não possuem de fato level ou rank. Mas o seu método de invocação é bem semelhante aos monstros Syncro e os XS. Bastando apenas para invocá-los ler o seu requerimento que fica abaixo do seu tipo e, claro, concluí-lo. E algo importante de se dizer é que esses monstros requeridos como materiais para o Link Summon têm de estar de face para cima no seu lado do campo. Eu vou citar o exemplo para vocês da Link Spider. O seu requerimento é um monstro normal. Ou seja, se você tiver um monstro normal de face para cima no seu campo, é só enviá-lo ao cemitério e fazer a Link Summon dela na sua Extra Monster Zone. Já no caso do Decode Talker, o seu requerimento são dois ou mais monstros de efeito. Ou seja, se você tiver dois ou mais monstros de efeito na sua Main Monster Zone de face para cima, é só enviá-los ao cemitério e assim fazer a Link Summon dele. Simples de entender, não é mesmo? Outra coisa, normalmente cada monstro é tido como um Link Material. Mas os Link Monsters equivalem como material igual ao seu Link Number. Não entendeu? Deixa que eu explico. O Decode Talker, por exemplo, tem Link Number 3. Ou seja, ele equivale como três materiais Link para uma Link Summon. E bem, antes de eu explicar a parte mais importante dos Link Monsters, vale ressaltar que eles não podem ser de maneira alguma modificados para a posição de defesa. Sim, nenhum efeito, nem de monstro, nem de mágica, nem de armadilha, nem eles mesmos podem ser modificados para a posição de defesa. É simplesmente impossível. Até porque eles não possuem defesa. Ou seja, quando os Link Monsters saírem, não tente colocá-los para a posição de defesa com efeitos tipo Book of Moon, pois você só estará desperdiçando um recurso. E por fim, agora vamos para a parte mais importante dos Link Monsters. Então preste bem atenção. Eu estou falando dos Link Markers. Os Link Markers são essas setinhas que vocês podem ver aí, que indicam aonde na Main Monster Zone, monstros de Extra Deck podem ser invocados. Sim, 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 calma, calma, eu sei que você ficou confuso, mas eu vou explicar. Como eu falei, os monstros de Extra Deck não podem mais habitar a Main Monster Zone, com exceção dos lugares aonde esses Link Markers apontam. No caso da Link Spider, o Link Marker dela aponta para baixo. Ou seja, na sua zona da Main Monster Zone, que estiver abaixo da sua Extra Monster Zone, lá, monstros do Extra Deck também poderão ser invocados. Eu sei, é meio confuso, mas não é uma mecânica tão difícil de se entender. E antes da gente finalizar, duas coisas muito importantes devem ser citadas. Caso você utilize Monster Reborn, ou Call of the Hunted, ou qualquer outra carta que seja que invoque monstros do cemitério, e o monstro invocado seja um monstro de Extra Deck, ele vai para Main Monster Zone, e não para Extra Monster Zone. E outra coisa importante de ser citada, antes que algum de vocês fique com dúvidas, é que você não pode atacar o seu oponente diretamente, caso ele tenha algum monstro na Extra Monster Zone. Ou seja, pensem nela como um sexto espaço no campo, do qual funciona exatamente como os outros espaços antigos. Mas claro, agora exclusivamente para os monstros de Extra Deck. Mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal da Solo. Dúvidas sobre a Link Sumo, ou qualquer outra coisa relacionada a Yu-Gi-Oh! Deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer de lhes responder. E não se esqueça também de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação do canal, de se inscrever, caso ainda não seja inscrito no nosso canal aqui no YouTube, e de compartilhar o nosso vídeo lá no Facebook. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fé no coração das cartas sempre. Um abraço galera, e eu fui!